Olá, meu nome é Ana Laura e eu estou aluno da Escola SESI-BRADO, que tem colocado já daqui no município de Capilherde, Carraigo. Eu faço parte do LIC, que é o nosso laboratório de Iniciações Institucas, e juntamente com a Sibéria, eu divulgo um projeto que viva a produção e a eficiabilidade do PT Solegano que equipara com esses dados. Olá, me chamo Sibéria, cheguei a dar início para o nosso projeto. Quer apresentação? Bom, eu espero que vocês tenham muitos alunos para ver o bem reconhecimento do nosso Brasil e do mundo. Por isso, percebemos que muitos alunos que comprovaram o lixo poderiam ser reaproveitados, lixo que desperdiçam ao povo em residências, feiras e mercados. Realmente, a alimentação é uma chave para a alimentação dos serviços dos dedos, com isso, pensando na alimentação dos animais e, principalmente, com os conhecidos gatos, que são o nosso corpo aberto. Quer tratando de tanto, como possibilitá-los na alimentação mais saudável? Bom, aqui eu vou explicar para vocês a diferença entre a raça e o impertício. O impertício, ele serve como um reforço ou, então, um agrado para os animais. Frutas aqui, a gente pode usar frutas para quantos animais, porém, em quantidades servidivas. Já a raça, ela é uma refeição, uma controla para os animais, que parecem um dia necessário para os mesmos. É um alimento mais indicado para dar para os nossos férios. Na nossa terra de fidelão criadora, como já aproveitar o resíduo do mercado público das novinas, aqui do Porto Negro de Paraíba, para a alimentação dos cães e dos gatos. Nosso objetivo é viabilizar a produção de fernesco para cães e gatos, a porte de frutos e legumes avaliados, originais do mercado público do bairro das novinas, aqui do Porto Negro de Janeiro. Nossa classificação da pesquisa é a nossa tecnológica ou de engenharia, do ensino de flora, do espelho e tal, e também do acontamento. Na nossa primeira etapa, fizemos um ano para a gente ser estruturado com os pedantes do mercado das novinas, que foi realizado em 2.11, no caso do ano passado. Foram realizados por 6 ferramentas e comercializados com outros legumes e também perguntas. Foram 4 perguntas para o Pablo Ferranti, e nosso objetivo foi compreendendo os católicos e legumes dos mesmos. Obrigada. Agora eu vou dar início a nosso segundo etapa, que foi a produção dos pedistos. Nós dividimos essa etapa em 8 processos. Primeiramente fizemos a digitização dos alimentos, depois desideratamos os negros, processamos, pesamos, populamos, homogenizamos, cozimos e, por fim, embalamos. Aqui, no primeiro quadro, vocês podem observar as proporções dos ingredientes já na população espírita. Fizemos 4 formações. Meu título é observar qual das 4 eu cheguei mais bem à sepa. Na formação 1, que se trata da perfeição 1, vocês podem observar que há uma maior presença de proteína de soja e uma menor presença de frutos e legumes, que gera a população 4, a menos proteína de soja do que frutos e legumes. Aqui, vamos falar um pouco sobre a aplicação do teste de palatabilidade nos seus resultados. O teste de palatabilidade teve que trazer 2 kits que foram realizados por 8 animais, 4 autores que disponibilizaram para poder realizar o nosso projeto. Foi distribuído o kit com 2 anões que indicaram a população, sendo assim 8 petiscos indicaram a população para cada animal, e distribuímos ao todo 64 petiscos de 10g cada. Foi disponibilizado um formulário do Google para cada computador, com o intuito deles poderem registrar como ocorreu a aceitabilidade dos métodos. Aqui, vocês podem observar o perfil dos animais que participaram da nossa pesquisa. Como já tem 32 anos, foram 8 animais, 5 gacinhos, 5 cães e 3 gatos. No primeiro dia de testes, 7 animais aprovaram nossos cópulos e um animal aprovou. E no segundo dia, 5 animais aprovaram nossos cópulos e 3 animais aprovaram. Os animais que nos jogaram podem ser justificados, porque todos os que reaprovaram nossos cópulos são gatos, e gatos são carnívoros estritos. Então, eles não vêm frutos e legumes como necessário em sua habitação. E também, dependendo do outro, as funções biológicas do petisco podem ter modificado e eles não se agradaram muito, como a questão da humanidade. De uma forma mais específica, vocês podem observar que na aplicação do primeiro dia, o petisco de formulação 1, que possui mais soja do que frutos e legumes, teve um maior nível de aceitabilidade. Já no segundo dia, os petiscos de formulação 1 e 4 tiveram maior nível de aceitabilidade. O petisco 4 é a formulação 4, que possui mais frutos e legumes de proteína de soja. Então, foram dois sistemas. Aqui vocês podem observar que existem todos os animais que aceitaram o nosso petisco, que provaram o nosso petisco. E sobre as nossas considerações finais, que estamos satisfeitas com o resultado do nosso projeto, por quê? Conseguimos produzir o petisco e mostrar a viabilidade do mesmo. Conseguimos verificar a aceitabilidade do petisco. Conseguimos a ODS-12, que se trata do consumo responsável, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E também conseguimos reaproveitar os alimentos que seriam descartados. Para os próximos passos, nós desejamos ampliar os testes sensoriais, tratar os dados estaticamente, alcançar parcerias, dar início a testes em laboratórios e disponir nosso projeto em testes para animais. É isso. E assim concluí a gente tem a sua apresentação. Obrigado.